Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e o Shopping Gelado. E ó, antes de começar, episódio 61, 61. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz essa moral pra gente. Se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. Se você tá no Spotify, também dá aquela avaliação pra gente, 5 estrelinhas, pra gente ir chegar e mais pessoas aí. E ó, manda pro seu amigo, pro seu inimigo, porque o conteúdo aqui é bom e vai ajudar muitas pessoas. Tô voltando de Maringá, passamos lá 2, 3 dias no nosso grupo de Mastermind, voltando no carro. Fiz um convite, recebi um convite, não sei como foi, mas aqui estamos com a minha amiga, que conheci aí na época da pandemia, através do meu amigo Denis Levati, o mercado imobiliário é sobre isso. A gente tava falando que o mercado imobiliário é um ovo, pequeno, mas algumas pessoas que a gente gosta de graça, e ela é uma dessas pessoas. Parece que eu a conheço há anos, e quando a gente se vê, parece que faz tão pouco tempo. É uma pessoa muito querida, que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pra trazer pra vocês, pra nossa audiência, então tô muito feliz. Marciele, se apresente aí pra nossa audiência, e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada. Gente, é muito bom estar aqui. Eu ficava assistindo o Felipe, falava assim, gente, será que um dia eu vou estar lá? Mas eu sou Marciele Borges, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e a gente se conheceu durante a pandemia, e o sentimento é o mesmo. Parece que a gente se conhece há um milhão de anos, parece que a gente é amigo de infância, né? Exatamente. E a partilha é muito natural, assim, pra gente, então é muito bom, muito bom. Bom, que legal, depois a gente vai falar um pouquinho do que foi esses três dias aí, né? Que a gente passou lá em Maringá, a gente teve a oportunidade desse grupo que se formou no WhatsApp pra gente se ajudar durante aquele período da pandemia, onde a gente não entendia muito o que ia acontecer. Foi um grupo que se fortaleceu, né? Se ajudou muito, e se transformou nesse grupo de Mastermind. Que eu vejo, assim, que é a ideia de muitas pessoas no Brasil que montam esses grupos de WhatsApp pra transformar em grandes grupos de Mastermind, mas que acaba se perdendo, né? E a gente conseguiu fazer isso, hoje é uma entrega, assim, grandiosa, com materiais grandiosos, com pessoas gerando muito valor ali, ajudando mesmo, muitas vezes pegando na mão. Você chegou aqui, eu tive a oportunidade de pegar as meninas do administrativo, conversar com você pra gente se ajudar, assim, é muito bacana. Antes da gente chegar em tudo isso, eu queria entender como que a Marciele chegou no mercado imobiliário e por quê. Nossa, gente, foi totalmente por acaso, foi totalmente por acaso. É muito engraçado, eu falo que o meu caminho foi o inverso, assim, do que todas as pessoas fazem, porque eu realmente, eu trabalhava em uma concessionária, uma rede de concessionárias, trabalhei muito tempo na frente de uma construtora. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça ser corretora de imóveis. E eu, quando eu saí, eu trabalhei muito tempo nessa rede de concessionárias, e quando eu saí eu queria alguma coisa nova, queria empreender, mas não sabia em quê. Então eu ficava pesquisando, eu sempre gostei de pessoas. Então, aí eu pensava em, será que eu abro um restaurante? Será que, né, vem um empório? Na minha cabeça só vinha isso. Mas eu falei, olha, deixa eu amadurecer melhor, essa história. Mas, assim, qual era o meu medo? O meu medo era de ficar pra trás no mercado. Porque eu sempre fui muito de estudar, sempre fui muito de pesquisar, de fazer treinamentos. Então, isso sempre foi muito forte em mim. Mas eu não queria perder esse time, o time profissional, que pra mim era muito, sabe, tem que ser muito rápido, tem que ser muito rápido até hoje, né. E eu botei meu currículo na Cato. E, de repente, a Plaend, né, que bastante gente conhece, que é uma construtora, me chamou pra fazer uma entrevista. Aí eu falei, gente, nunca pensei em ser corretora. Quanto ganha o corretor? Daí quando eu calculei, eu, uuuh, opa, que é o cálculo que todo mundo faz, né. É muito engraçado isso. Eu, opa, pô, isso aqui é interessante, isso aqui pode ser bom. Quanto vende um imóvel lá? Olha, gente, né, não vou mais ser empresária. E essa pergunta foi, eles te responderam ou você pesquisou? Não, eu pesquisei, eu pesquisei. Mas eu digo isso porque é muito comum, porque é exatamente a primeira, o primeiro cálculo que todo mundo faz quando fala do mercado imobiliário, né. Exato. Tipo, ninguém tá pensando nas consequências lá na frente, né. Eu te falo isso porque, assim, meu irmão me falou pra eu entrar no mercado imobiliário e eu trabalhava numa empresa, eu sou formado em ciências contábeis e não tem nada a ver, assim, com o mercado imobiliário. E eu tirei o Cresce antes de entrar no mercado. E eu tirei porque meu irmão falou assim, meu irmão, sempre ouvi muito meu irmão. E eu falei, beleza, vou tirar o Cresce. E quando eu tirei, bate o registro lá e as grandes imobiliárias e construtoras têm ciência disso. E eles ligaram pra mim e falaram, olha, Felipe, você pode ganhar de 10 a 15 mil. Isso eu tô falando de 11 anos atrás, né. E aquilo brilhou o olho, né. E hoje, se você entrar no Google, você vê que tá em primeira ali, quanto ganha um corretor de imóveis, né. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas procuram, né. É, é. Elas vêm pelo dinheiro, muitas pessoas vêm pela comissão, né, pelos honorários. Mas as pessoas ficam pela profissão. Essa é a diferença. Ó, primeiro ponto, e acho que é muito importante. E eu falo muito em alguns pontos sobre isso. Eu desconheço alguém que entrou no mercado imobiliário, e pode até existir, eu desconheço alguém que entrou por paixão. A maioria das pessoas que eu conheço entraram pelo dinheiro. Então, aí é que tá. A gente tá trabalhando, hoje, nós trabalhamos em uma linha, pra quem não sabe, eu sou franqueada da Remax, eu tenho uma imobiliária em Cuiabá, né, e outra em João Pessoa. Tenho os braços de financiamento imobiliário também, de administração de locação. Hoje, nós trabalhamos em um perfil de recrutamento, falando sobre transição de carreira. E eu vejo que isso daí tá mudando. Porque você fala em transição de carreira, você fala em novos desafios, você fala em uma profissão que a gente trabalha pra ser respeitada, que antes ela era discriminada, né. Não deu certo, vou tentar ser corretora. Gente, ah, você não fez, não, a gente consegue mudar, eu falo que o nosso trabalho é pra mudar isso dentro do mercado imobiliário, a gente já tá mudando. Então, hoje, as pessoas estão vindo dentro de um perfil, pode ser que seja o perfil que eu trabalho, mas as pessoas vêm procurando novos desafios na carreira. Mulheres vêm voltando pro mercado de trabalho, pro seu desafio, que às vezes elas abriram mão por conta de filhos, marido, alguma coisa assim. E hoje elas vêm de uma forma diferente, Felipe, eu acho que isso tá mudando, sabe. Mas é muito resultado do que a gente tem implantado como corretora, assim, mostrando a valorização da profissão, mostrando a importância, mostrando a satisfação. Tem muita gente que fala, Marcele, poxa, eu vejo uma amiga minha esses dias, ela falou, você fala com tanto gosto da sua profissão, você publica tanta coisa legal, você mostra tanta coisa boa que você me inspira a ser corretora. E eu nunca falei sobre comissão com ela, nunca falei sobre comissão nas redes sociais, Mas olha que engraçado, o que ponto que eu ia chegar. Porque eu vejo um grande número de pessoas que entram pelo dinheiro, mas as pessoas que eu vejo que ficaram nesse caminho dos 11 anos que eu tô na profissão, que eu conheço que ainda estão, são pessoas que hoje falam que amam a profissão e não colocam mais o dinheiro na frente. Não. As pessoas que focavam só o dinheiro não estão mais na profissão. Não, elas saem rapidamente. E por isso eu vejo muitos profissionais, aí vem gestores, donos de imobiliário, que focam assim, vem ganhar muito dinheiro. E não educam o profissional da transição de carreira, que é a pessoa que fala assim, ó, eu me espelho em você, porque eu vejo que você ama o que você faz, que você é bem sucedida na sua profissão. E ser bem sucedida não quer dizer só sobre dinheiro, né? Não, não. Não que a gente não goste de dinheiro e não queira ganhar dinheiro. Exatamente. A gente não tá falando sobre isso, né? Porque a gente gosta e a gente quer ganhar também, né? Com certeza. Gente, é tudo muito caro, tá? Custa muito. Mas assim, as pessoas têm que, eu digo isso, você até pode vir pelo dinheiro, né? A gente não vai discriminar isso. Mas as pessoas que ficam, elas ficam pela profissão. Eu tinha muito medo de, eu via aquelas pessoas passando 20, 30 anos em um emprego, se aposentando, sabe, em um emprego. E eu olhava e falava assim, cara, eu não me vejo nisso, trabalhando com o que eu já trabalho. Gente, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu vendi tudo que vocês podem imaginar na vida, de produto de limpeza, colocando em sacolinha de peru as amostrinhas, até consultoria, até chegar em imóvel. Então, eu sei do que eu tô falando, sabe? E só fazer um parênteses aqui. Uma amiga da minha mãe virava, quando foi meu primeiro emprego, ela virou e falou assim, você nunca procura, vai ser seu primeiro emprego, você nunca procura emprego de vendedora, porque senão você vai ser vendedora pro resto da vida. O que eu sou hoje? Vendedora. Eu amo isso. Então, né, voltando no que a gente tava falando. O bichinho te mordeu, né? O bichinho me mordeu. Aí, eu ficava pensando assim, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu vou envelhecer fazendo? E eu tinha muito medo disso, sabe? Porque eu sabia que, talvez, o que eu tava fazendo naquele momento, eu via muito como uma transição, não como uma coisa definitiva. Eu vou investir nisso, você, o resto da vida é isso. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu achei isso. Então, eu falo que eu me encontrei no mercado imobiliário, é o que eu quero envelhecer fazendo. Eu amo o mercado imobiliário. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu falo assim, brilha o olho, dá pra ver, né? Mas, eu gosto disso, eu incentivo que as pessoas venham pro mercado imobiliário, eu gosto de formar pessoas, de incentivar essas pessoas. Mas, eu sou muito honesta na hora das reuniões, da contratação. Eu sou muito honesta em relação, porque a gente mexe com a vida das pessoas. Então, existe a parte que você tem que segurar a onda e ela é muito forte. Então, você tem que ter sua reserva sim, não dá pra achar que você vai vender. Pode vender, a gente trabalha pra isso dentro das formações. Eu acho que dentro das imobiliárias, as formações estão cada vez melhores nas formações iniciais ali de corretores, né? Pra quem entende disso, pros gestores que se preocupam com isso, essa política de treinamentos tem acelerado os resultados, mas a gente não pode ser responsável com uma pessoa que a gente recruta. Então, você tá mexendo com a estrutura familiar dela, né? Tem uma coisa que eu trabalho muito dentro do treinamento do Prática Intensiva de Vendas, que é da pessoa primeira entender o porquê que ela é corretora de imóveis. E aí, eu trago toda uma conscientização sobre isso. Inclusive, tem até depoimentos de pessoas falando, pô, eu saí de lá realmente entendendo porquê que eu quero ser corretor. E tem um ponto que eu falo assim, que é... Você tem orgulho de ser corretor de imóveis? Exato, eu falei isso esses dias. E aí, eu trago uma coisa que... Um dos pontos que eu não abro mão, sempre, sempre, sempre que possível, eu leve e busco minha filha na escola. E aí, aqui na imobiliária, a gente usa o crachá. E quando eu vou colocar minha filha na cadeirinha, ela pega o meu crachá e muitas vezes ela coloca nela. E assim, ela não sabe o que é uma imobiliária, ela não sabe o que é uma transação imobiliária, ela mal entende talvez o que é de fato uma casa. Ela sabe o que é o conforto da casinha dela e tudo mais. Mas se ela soubesse o orgulho que ela tem de pegar o crachá porque é a profissão que eu amo, então assim, isso é orgulho de você falar, eu sou corretor de imóveis. Você recomendaria isso para os seus filhos? Exatamente sobre isso. Então, quando você tem orgulho e a paixão por isso, você vai dar o seu melhor. É isso que a gente constrói, Felipe. Eu acho que assim, nós estamos em uma geração dentro do mercado imobiliário que tem a opção de ser outras coisas se quiserem. E as pessoas, elas ficam porque elas querem ficar. Então, assim, eu faço parte da comissão da Coapim lá em Mato Grosso, que aprova, que verifica se está tudo ok com as carteiras, com as inscrições. Eu comentei, a gente até comentou no carro ontem. Nos dois últimos meses, a gente tem visto um volume de pessoas bem mais velhas. Gente, gente, com 60 anos, com 70 anos. E eu olho e falo, cara, que massa isso. Que orgulho a gente tem disso. Porque essas pessoas, elas não estão ali por falta de opção. Elas estão por opção. E é isso que a gente precisa dentro do mercado imobiliário. Mercado imobiliário já não é, faz muito tempo, um lugar para as pessoas estarem corretores. Isso existe? Existe. Sempre vai existir. Existe em todas as profissões. Você tocou num ponto. Esses dias, eu estava em um grupo, uma pessoa que eu gosto bastante, respeito, falou assim, olha, eu tenho vergonha de ser corretora. Aí eu precisei me posicionar. Era, tipo, quase 10 horas da noite. Eu olhei, eu nunca me posiciono, né, dificilmente. Eu falei, olha, lamento estar lendo isso. Porque eu sou, eu tenho o maior orgulho de ser corretora de imóveis. Eu defendo e luto pela nossa profissão. Para que ela seja cada vez melhor. Para que ela seja cada vez mais respeitada. E profissionais ruins existem em todas as profissões. A cada 10 corretores, 20 corretores que eu conheço, um não é. Talvez meio não seja, está diminuindo cada vez mais. E quantos profissionais de outras áreas você conhece que não são bons? Que são péssimos, né? Sim. Então, eu acho que, assim, isso não existe mais. Ou você tem orgulho de ser corretora ou você vai fazer outra coisa. É isso. Sabe? É isso. Porque você não encara verdadeiramente aquilo como bom. Não. Se você já não tem orgulho, como que você sai da cama para exercer aquela profissão? Não, isso não existe. Isso não existe. Como que você posta nas redes sociais que você é se você não tem orgulho? Aí talvez seja a hora dessa pessoa fazer uma transição de carreira para outra carreira. Né? Exatamente. E assim, eu ia exatamente tocar sobre a questão da idade, né? Porque eu, durante os últimos anos, eu estava vendo muitas pessoas novas entrando no mercado. Talvez por esse movimento de redes sociais, esse movimento muito ostentação, sabe? De a gente ver que as pessoas mostram as casas de luxo, mostram os carrões como a figura que o corretor de imóveis é aquilo. E a gente teve um movimento de muitas pessoas novas entrando no mercado. E agora a gente vê que existe um movimento de pessoas escolhendo o mercado imobiliário, mas um movimento de pessoas um pouco mais velhas. Pessoas que já estão até aposentadas, mas vê no mercado imobiliário uma oportunidade de empreender, né? Como um profissional que eles escolhem ser. E você está vendo isso na prática lá, né? No seu dia a dia. Muito. Assim, eu vejo na Copim, né? Cada vez mais pessoas com mais idade vindo para o mercado imobiliário. É a primeira inscrição, tá? Eu não estou falando de inscrição secundária, não. Eu estou falando de primeira inscrição mesmo, real. Mas também existe um movimento que é de mercado profissional. Que é o mercado 50 a mais. Que é da diversidade geracional. E eu defendo muito isso. Dentro da Remax, eu fui a primeira pessoa. Eu sou a maluca do LinkedIn. Eu fico lá no LinkedIn buscando, procurando inspirações, coisas de outras coisas. Porque eu acho que assim, a gente não pode se ater só ao mercado imobiliário para ter ideias, né? Sim. Então, eu gosto de ter ideias diferentes e tudo. Eu fico lá procurando inspirações, vendo o que o mercado está falando, o que está acontecendo, né? E eu vi a Vivo e a Magalu fazendo um programa 50 a mais. Eu falei, cara, por que eu não vou lançar um programa 50 a mais para os meus recrutamentos? Aí eu lancei a Concept 50 a mais. Falando, convidando esses profissionais para vir conversar comigo. Estimulando que essas pessoas entrem para o mercado imobiliário. Eu lancei isso, eu fui copiada. A gente conseguiu, eu falo que não é copiar. Você dissemina isso, você planta isso. E toda a rede... Abraçou. Abraçou isso. E foi muito legal. Por quê? Porque é uma necessidade de hoje. Isso acontece, isso está acontecendo, isso está presente nas nossas vidas. Isso aconteceu durante a pandemia. E hoje não é mais uma bandeira aleatória. É uma coisa que acontece. É um perfil de recrutamento que a gente bate em cima dele. Por quê? São pessoas que conseguem resolver problemas com mais facilidade, com mais firmeza. Que não correm do problema. A rotatividade é muito menor porque essas pessoas, elas insistem mais, tá? Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de outras gerações. Estou falando das vantagens dos 50 a mais. É o perfil. Né? Do perfil. Conseguem resolver, então, os problemas, menos rotatividade. Essas pessoas conseguem cativar mais os clientes. Por quê? Porque elas entendem a importância de você escutar. Só de você sentar e escutar o cliente. Sabe? E deixa eu ir te entender primeiro. Porque eu não quero só te vender, só te vender, só te vender. Eu preciso te entender. Deixa eu entender que isso é uma bandeira minha. A primeira coisa que eu falo é, eu quero entender melhor o que você precisa, antes da gente seguir. Ninguém quer entender ninguém. É, o pessoal quer resolver, né? Às vezes no mercado você quer lá vender, eu quero te vender, meu filho. Se tu não fizer negócio comigo, agora vem o próximo e está tudo certo. Você vê que o corretor quer resolver, mas às vezes ele quer resolver o problema dele e não do cliente. É, aí fodeu, né, Felipe? Aí ele coloca o dele na frente e não pensa no cliente. Aí não dá. Então, assim, aí vem as vantagens dos 50 a mais. Gente, pesquisem sobre diversidade geracional, quem tem empresa aí pesquisa, porque isso aí veio para ficar. A nossa população está envelhecendo e ela está altamente produtiva quando ela envelhece e tem várias, várias vantagens nisso. Sem falar das experiências que ela já teve em outras empresas que também agrega dentro do negócio, né? Demais, demais. Aí, assim, o que a gente tem de desvantagem, elas têm um pouco mais de dificuldade sobre tecnologia, mas isso é solucionável. É mais fácil você colocar uma pessoa para auxiliar num cadastro de imóvel do que atender um cliente, né? Então, você tem que ter o peso ali. Mas, assim, isso as pessoas aprendem rapidamente. Nosso avanço digital trouxe isso, que pessoas de todas as idades conseguem lidar com a parte digital com muita facilidade hoje, gente. Durante a pandemia, cresceu 10 anos na área digital, 20 anos aí, em um ano, dois anos. Então, isso é uma vantagem. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo no nosso mercado, né? Falando sobre o que nós vimos, nós falamos em Maringá, falando sobre o que eu vi no Cúpula Summit também. As pessoas, elas querem ser ouvidas. A gente precisa entender qual a necessidade. As pessoas não compram pelos seus motivos, elas compram pelos motivos dela. Então, quais são os motivos dessas pessoas para comprar, né? Então, precisa se entender, entender as mudanças, entender mudanças de comportamento. Eu gosto muito de pessoas que falam sobre essas mudanças que ocorrem. Às vezes, elas são sutis, a gente está vendo, mas tem gente que consegue vir e definir para você. Olha, o público mudou para isso e isso e isso. Aí você fala, uau, né? Mas já está acontecendo. É que o imóvel, ele é o meio para algo, né? Ele não é o fim. Ele é sempre o meio. Ele é sempre o meio. Ele é sempre o meio. Então, e ele é o meio para outras coisas também, né? Se você vende só um imóvel, pronto, acabou, você nunca mais conversa com o teu cliente, você não vai se perpetuar. Agora, se você mantém contato com o cliente, se o cliente tem motivo para lembrar de você, ele vai te indicar e daquilo ali vem 10, 20, 30. Vem indicação para caramba. Agora, fala um pouquinho como que é o mercado imobiliário em Cuiabá e depois qual é a comparação desse mercado imobiliário com o João Pessoa, que você está entrando agora em um novo desafio dentro do mesmo modelo de negócio, mas sendo o mesmo modelo, existem desafios diferentes, existem caminhos diferentes. Como que é esse novo mundo para você? A gente tem que respeitar as regionalidades, né? E é muito importante, né? É muito importante. Mas existem coisas que são a essência do mercado imobiliário que elas acontecem da mesma forma em todos os lugares. Então, conversando sobre isso, quando a gente conversa com outros gestores, com outros corretores, algumas dificuldades são as mesmas. Aqui em São Paulo, lá em Cuiabá, lá em João Pessoa, lá em Lisboa, né? Eu fui para Portugal uma vez fazer imersão com a Eliane Ribeiro. Eu cheguei lá e vi tanta coisa parecida. Eu falei, cara, realmente tem muita coisa aqui. Ah, mas o cliente é diferente, o cliente é diferente, a região é diferente. Mas tem muita coisa que é muito parecida, né? Muita gente acha que Cuiabá... Tem gente que ainda acha que a gente anda com onça lá, jacaré na rua. Tem umas capivarinhas que são educadas para atravessar faixa, isso é fato, né? Mas está muito mais avançado do que muita gente imagina, né? Mas hoje Cuiabá é um lugar onde as pessoas vão para fazer negócio mesmo. Nós temos grandes empresas do agro, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Tem muita gente investindo no Mato Grosso. Eu sempre digo o seguinte, o Mato Grosso merece uma atenção especial, porque enquanto outros grandes centros, como São Paulo, por exemplo, sofrem muito mais com oscilações na economia e com questões... Esses grandes centros são mais sensíveis para algumas coisas. Claro que se a gente tiver algum problema no agro, lá vai ser o primeiro lugar a sentir. Mas quando a gente fala de outras questões de economia, lá a gente não sente tanto quanto outros grandes centros. Então existe um movimento, tanto que a loja número um do Brasil na Remax está em Rondonópolis, que é interior do estado, né? Então a gente fala, pô, está nos grandes centros. Está também, mas lá também está. Lá também, muito e forte. Tem muita gente com... Tem muita... Tem uma circulação de dinheiro muito grande e as pessoas estão para produtos bons. Elas são muito críticas em relação a produtos de qualidade. Elas conhecem produtos de qualidade, ao contrário do que muita gente pensa. Então você tem uma gama de serviços e de produtos ali, de alto nível, que essas pessoas estão comprando. Elas não precisam mais vir para grandes centros, São Paulo, Rio, para comprar. Elas podem comprar lá, porque as empresas já oferecem isso. E no mercado imobiliário não é diferente. Então nós temos sim grandes investidores. Nós temos sim pessoas que vão... Então se a gente for falar de Cuiabá, nós temos o funcionalismo público muito grande, obviamente, porque é capital, mas nós temos muita gente do interior também que tem um ponto em Cuiabá, por exemplo. Então existe público para todas as faixas de imóvel. E tem muito investidor que sai de lá para investir a nível Brasil. Tem. Eu costumo brincar... O pessoal do Mato Grosso gosta muito do Sul. Quando você fala de Ano Novo, por exemplo, parece que você pega o interior do estado do Mato Grosso e bota em Camboriú e Florianópolis. Exatamente. Mas eles gostam muito desse investimento. Mas é engraçado. Agora que eu estou em João Pessoa também, as pessoas gostam muito do Nordeste. Então tem muita gente que fala, poxa, adoro o João Pessoa e quero investir em João Pessoa. Quando as pessoas ficaram sabendo que eu abri loja lá, eu já tive, sei lá, eu já tive mais de 10 indicações em pouco mais de um mês. Isso não é comum. Então isso também chama atenção para o que eu vou te falar de João Pessoa, que é o que eu me encantei também. Mas assim, a nossa vantagem é essa, que a gente sofre com situações econômicas muito menos do que outros lugares sofrem. E aí a gente tem um giro de dinheiro muito grande. E eu sempre falo o seguinte, quem trabalha com imóvel, Primeiro, precisa se especializar. O caminho não é de ser generalista. A gente já fala sobre isso há muito tempo. O mercado já fala sobre isso há muito tempo. Então se você se especializa, você vai ser a pessoa que as pessoas vão procurar. Então o mercado não para. Mas eu acho engraçado. Tem muitos corretores que chegam lá, tipo os que estão iniciando no mercado. Ai, Marcele, eu quero trabalhar com alto padrão e fazenda. Ai, meu Deus, peraí, vamos conversar. Todo mundo quer trabalhar com alto padrão e todo mundo quer trabalhar com fazenda. Gente, as outras faixas também vendem. Exatamente. E não adianta você trabalhar com uma coisa, porque todo mundo vê o glamour. Eu falo que todo mundo acha que a gente nasceu com sucesso. Né? Ninguém olha o que você caminha. Ninguém olha o que você tem de tomo. Ninguém olha as pingas que você tomou. Só olha os tomos que você leva. Nada. As pessoas acham que você brota assim. E isso não é saudável. Não é saudável. As pessoas acharem isso. E o mercado imobiliário, ele é longo prazo, né? Ele é muito longo prazo, Felipe. Não dá pra você falar que você quer trabalhar em alto padrão se você não conhece isso, se você não vive isso, se você não entende isso a fundo, se você não se relaciona com isso. E a validação não é que você vendeu. Não quer dizer que você... Ah, validei o mercado alto padrão porque eu fiz uma venda de alto padrão. Não. Não. A venda não valida que você está no caminho certo. Não. Muitas vezes não valida. Olha, eu falo uma coisa sobre posicionamento, que é uma das coisas que eu falo muito nos meus treinamentos. Você escolhe onde você quer se posicionar. Você escolhe. Você pode escolher. É de livre escolha. Mas quando o cliente lembra de você, onde você é posicionado, é quando você realmente está posicionado. É. Eu falo o seguinte. Uma coisa é você correr atrás do dinheiro e outra coisa é o dinheiro correr atrás de você. Exatamente. Quando você está posicionado, o dinheiro corre atrás de você. E definitivamente não é quando você decide. É quando o cliente te reconhece como posicionado. E aí é o caminho. Ah, como que eu vou entender onde eu vou me posicionar? Entenda onde os seus clientes te reconhecem. Exatamente. Ah, eu não sei onde me posiciono. Não sei qual que é o nicho que eu vou atuar. Espera aí. Entenda os seus clientes. Onde eles reconhecem você? Exatamente. Ah, eles reconhecem você no econômico? Como eles te procuram? Eles reconhecem você no aluguel? Você tem um número de pessoas que te procuram para alugar um imóvel? Será que não estão te reconhecendo por um posicionamento de locação? As pessoas te procuram por um imóvel de alto padrão? Então entenda onde o seu cliente te reconhece. Acho que a resposta está aí, né? É. E eu vejo muita gente se agredindo quando a gente fala de posicionamento. Pelo que as pessoas acham que ela vai ganhar de dinheiro. Pô, eu conheço gente que trabalha com alto padrão que demora às vezes meses e meses. A gente está falando de resiliência, né? Mas está falando de foco também. Então, ah, eu demoro meses e meses para... Por exemplo, eu falo que é alto impacto. Baixa o volume e alto impacto. Sim. Né? Será que aquela pessoa está preparada psicologicamente para ficar alguns meses sem vender? E entendendo que quando ela vender ela vai recuperar tudo? Porque ganho de corretora é anual, não é mensal. E venda é emocional, né? Então, será que essa pessoa está preparada mesmo? Então, é aí que eu vejo muita gente se agredindo no meio do caminho. Ao escolher um posicionamento, não focar, não fazer ações sobre isso. Desistir no meio do caminho. Gente, olha só. Muito importante. Se vocês puderem pegar isso, quem é corretora e que está assistindo, posicionamento é de seis a oito meses, no mínimo, fazendo ações semanais dentro do seu posicionamento. Fora disso, é só a intenção de posicionamento, mais nada. Tá? É só a intenção. Ou só correndo atrás de dinheiro igual o cachorro correndo atrás do rato. Só, Felipe. Só. E a gente vê isso muito. Porque existe uma diferença entre o que a gente orienta e o que a pessoa faz, né? Tem a opção. E para o gestor, às vezes, até os corretores parceiros, eles entendem que nossa orientação, eles levam mais para o lado de, ah, é uma cobrança. E não é uma cobrança. A orientação é somente pelo bem da pessoa como profissional, né? Com certeza. Com certeza. E é sempre, e é muito de coração, assim, sabe? Mas a pessoa tem livre-arbítrio para dizer, poxa, vou por esse caminho, mas não. Ah, pô, a Marcele falou, mas acho que isso não faz sentido para mim agora. E vai por outro caminho. Tá tudo bem? Entendeu? Tá tudo bem. Às vezes, o caminho que ela está escolhendo é melhor, né? Mas a gente tem uma experiência de mercado. A gente consegue passar algumas coisas para as pessoas de dizer, olha, pensa bem. É isso que eu estava falando. Eu já ouvi muita gente se agredindo em alto padrão, sendo que não tem afinidade nenhuma com alto padrão, eu já vi gente metendo o pau em locação, dizendo que locação não dá dinheiro e dá. Cara, eu tenho corretores aqui que ganham muito dinheiro com locação. Eu também tenho. Eu também tenho. Gente que ganha mais dinheiro do que gente que acha que está posicionado e fica lá só cacarejando. Muito mais, tá? Muito mais. Tem um corte até do nosso podcast aqui que teve um seguidor nosso que colocou, ah, mas eu discordo porque essa coisa do café, que o preço do café vai dizer se sobre o meu nicho, eu discordo porque eu entrei no mercado agora e fiz uma venda de alto padrão. E é o que eu falo, a venda ela não valida se você está no caminho certo ou não. Não. Você pode vender e está tudo bem, parabéns, legal, pensa na próxima, vai para o planejamento, só que é o seu posicionamento, você vai dizer se você vai ser constante naquilo. É, e eu já vi muita falta de posicionamento tirar as pessoas do mercado. Sim. Porque a venda não valida, né? Exatamente, fazer com que as pessoas desistam. Ai, poxa, porque eu fiz uma venda de 5 milhões, de 10 milhões e eu sempre vou fazer uma venda de 10 milhões. E a pessoa fica na expectativa e a frustração vai, ó, lá em cima, né? E às vezes ela diz... Então, eu acredito em estudo, profissionalização, estudo de novo profissionalização, de novo o cara que acha que faz um curso de TTI, ele está pronto igual o Batman para o mercado, esse cara vai na lona. Vai ficar na caverna. Vai. Entendeu? Tem um cara que eu sigo muito e, assim, putz, eu gosto muito dele, não é do mercado imobiliário, o nome dele é Vilela da Mata. E ele, assim, ele é um, putz, considera um dos maiores coach, assim, foi o coach do Vitor Belfort. E ele gravou um vídeo dentro de um evento esses dias e ele falou, ó, eu estou em um evento aqui com muita humildade, estou aqui para aprender. E eu vou falar uma coisa para vocês, 10% da população mundial investem em conhecimento para desenvolver suas habilidades. Desses 10%, 2% se mantém se atualizando. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Eu falo o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira é investir em conhecimento. É compartilhar conhecimento também, porque quando a gente compartilha a gente cresce, tá? Eu ouvi uma vez, logo no início, né, eu tenho um co-work também, uma amiga minha virou para mim e falou assim, olha, não compartilha não esse sistema aí com outras pessoas, porque senão eles vão ficar na frente igual você está. Aí eu olhei e falei, cara, eu não funciono assim, eu não faço isso. Para mim, compartilhar é muito bom e isso me lança também lá na frente, porque a pessoa vai me ajudar, sabe? Eu estava conversando até com vocês ontem, teve uma vez uma pessoa que eu estava fazendo estudo de mercado que me tratou mal, né? E hoje eu consigo ajudar essa pessoa e é o inverso. A gente paga a indiferença com disponibilidade. E às vezes as pessoas olham assim, por que isso? Porque as pessoas no mercado e principalmente no nosso mercado, elas estão preparadas para o não compartilhamento. A gente faz parte, como o Felipe falou, de um... Antes era um experimento de uma pessoa de cada... Começou assim, né? De uma pessoa de cada lugar do Brasil. Sim. E que viraram amigos e irmãos, né? Algumas pessoas saíram, outras continuaram. Mas quem continua... Teve gente, como a Fer, que está aqui, que é minha sócia no financiamento, que conheceu muita gente agora. Dá um tchauzinho aí, Fernanda. Legal, isso aí. Que conheceu muita gente agora. Mas depois de passar o quê? Quatro anos, quase, falando com essas pessoas e convivendo com essas pessoas no WhatsApp, nas partilhas. E o nosso mercado, essa não é a realidade. Essa é uma realidade muito presente dentro da Remax. A gente partilha muito. Mas não é fora, infelizmente. Então tem muita gente... Já entrou uma pessoa uma vez no meu escritório, olha, você vai me chamar de doido porque eu estou aqui, mas eu estou precisando de uma orientação sua. Eu falei, cara, eu não vou te chamar de doido. Como é que eu posso te ajudar? E as pessoas não estão preparadas para isso. Sim. Sabe? As pessoas não querem ser vulneráveis, assim. Não, não. E as pessoas acham assim, pô, eu não vou conversar com aquela pessoa porque ela não vai me ajudar. Cara, se ela não te ajudar, ela é uma babaca. Sabe? É isso. Tem uma coisa que eu carrego comigo que é assim, ó. O conhecimento, ele gera oportunidade de crescimento. E ainda você tem a oportunidade de compartilhar para que outras pessoas também possam crescer. É. É isso. E essa é a nossa missão no mercado imobiliário. Exatamente. É compartilhar, é ajudar as pessoas a crescerem. E também não adianta achar que elas vão crescer, que elas vão ficar junto com você para sempre. Como gestores, a gente tem que ter essa sabedoria. Então, poxa, se eu pude te ajudar durante a sua trajetória, que maravilha. Cara, que bom. Que bom de verdade. Porque isso vale a pena. Isso faz o que a gente faz hoje, vale a pena. Por que que eu estudo? Se eu não puder ajudar a minha equipe, se eu não puder ajudar as pessoas que estão comigo, se eu não puder ajudar meus amigos, sabe? E eu acho que a gente também tem que ser ouvinte o tempo inteiro e tem que ser aprendiz o tempo inteiro. Poxa, eu posso sentar ali e ouvir um monte de abobrinha, mas a gente tem que ir com um copo vazio ouvir as pessoas. Não dá pra achar que você é melhor do que todo mundo, que você sabe mais do que todo mundo. Porque sempre de alguma coisa, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavra, se aquilo ali te ajudar, tá tudo certo, valeu a pena, tá tudo... Tá ok. É o que eu falo, assim, eu sou um dos caras que eu mais aprendo aqui no podcast. A gente fala, putz, é legal, escuta podcast e escuta, tem muito material bacana na internet. E quando vem aqui, meu, tem cada coisa que eu escuto e falo assim, caramba, isso aqui foi muito bom. Vamos colocar em prática? Vamos fazer acontecer? E assim, é coisa grátis, né, que o corretor pode, no meio do trânsito, indo pra uma visita, ele pode consumir um conteúdo desse. Às vezes quando a gente fala assim do corretor se preocupar em se qualificar, da corretora se preocupar em se qualificar, não é pagando alguma coisa. Não. Felipe, tem muito conteúdo gratuito, tem muita conversa gratuita que te eleva num nível que, pô... Às vezes a gente inspira pessoas que a gente não tem ideia do quanto... Nem sabe, né? A gente não tem ideia, a gente não tem ideia. Às vezes um post seu vai inspirar pessoas, às vezes uma palavra sua vai inspirar pessoas, às vezes um gesto seu vai inspirar, às vezes um atendimento. Olha só, a gente tem um movimento de muito cliente virando corretor. Ah, começou agora uma corretora aqui com a gente que ela era cliente nossa. Exatamente. É, pra você ter ideia, um dia o Anderson, que aqui é o nosso produtor, dá um tchau aí também, Anderson. Aê! Ele sai com a gente pra fazer as fotos e os vídeos aqui da imobiliária também. E aí um dia eu falei assim, Anderson, vamos soltar aqui pra galera o que a galera tem de dúvida? E a gente abriu uma caixinha, eu vou te falar, eu vou... Sem erro, acho que foi a caixinha que eu tive mais perguntas dentro do meu Instagram. Que legal! E a gente respondeu lá, e assim, a galera com umas dúvidas, pra alguns básicas, pra outros assim, dúvida que falou, caramba, me ajudou muito. Então assim, todo mundo pode compartilhar alguma coisa. O que é básico pra gente, eu sempre falo isso, isso serve pra gestor, pra todos os corretores e corretoras, o que é básico e óbvio pra gente não é básico e óbvio pro outro. Nós temos obrigação de saber o que a gente tá fazendo, de entender do que nós fazemos. Mas o cliente não tem, às vezes você pega parceiro com dificuldade e é nosso, se a gente sabe, a gente tem que contribuir. Ou o parceiro não é por aí. Cliente é a mesma coisa? Quantas pessoas que viram pros clientes e falam assim, ah, sua documentação tá ok, tá ok. Aí você vai ver, não tá ok. Sabe por quê? Não é porque a pessoa teve uma fé com você, é porque ela não conhece daquilo. Quem entende disso é você. Então você que precisa analisar, você que precisa ter discernimento, ser honesto ali e se preocupar com ter um negócio. Não é só vender, não é só você tem que se preocupar com todas as etapas do processo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso. A galera pergunta pra gente por que a gente abriu imobiliário na Vila Matilde. A gente sempre teve vontade de fazer essa expansão, né? E aí eu roubaro meu carro, e aí eu fui comprar um outro carro, e aí eu cheguei na loja, eu sempre muito curioso. Eu perguntei pro gerente da loja como que funcionava o processo comercial deles. E aí o cara falou, cara, eu tô com tempo aqui, vou te explicar. Pedimos um café, começamos a conversar. E aí a hora que o vendedor saiu da mesa, o gerente falou assim, cara, inclusive eu preciso falar com você, eu tenho três imóveis pra vender. Ele sentiu confiança, e ele me falou desses imóveis. E um dos imóveis era a casa que ele morava. E ele falou, essa casa que eu moro, ela tá com um problema de documentação? Que faz dois anos que eu tô tentando vender, os corretores foram lá, falou que não dá financiamento, inclusive em ter que um processo pra fazer a verbação. E cara, mas as imobiliárias lá não abrem de sábado, fecham na hora do almoço. Eu acho um absurdo eu ter que marcar uma visita no sábado, que é o dia que eu posso, e a imobiliária, o corretor falou, mas a imobiliária não abre. Eu posso até te atender, mas eu não consigo te atender na imobiliária. E ele falou, por que vocês não abrem uma imobiliária lá? E esse imóvel que ele morava, quando a gente pegou a documentação dele, fez a precificação, aí a gente falou, agora que eu fiz a precificação correta. A gente analisou sua documentação, agora a exclusividade é o mínimo, né? E ele deixou exclusivo. E olha que coisa, o imóvel dele não precisava fazer a verbação. Nossa! A gente vendeu esse imóvel com menos de dois meses. Não só esse, a gente vendeu dois e bateu na trave do terceiro. Nossa, olha aí. O cliente precisa disso, Felipe. Que a gente olhe com carinho pro caso deles, sabe? Que não olhe como, poxa, não é mais um cliente, não. É a vida do cara, sabe? E eu não tô nem falando pela análise só da documentação. Ele pediu, ele implorou por atendimento. Sim, sim. Eu já vi vários casos assim também. Mas aí eu fico me perguntando, qual a missão dessas pessoas que pegaram antes, sabe? Eu, às vezes, tem casos, eu falo que assim, são coisas que é meio que um pró-bono da nossa profissão, né? E nem tudo a gente vai ganhar. É óbvio, né? Sim. Mas eu acho que assim, ó, analisar com carinho. Esses dias eu também tive um feedback de um cliente que o imóvel dele tava vendo há três anos, mais ou menos. Tava fora de preço. E só que tinha uma, não era uma irregularidade. Tinha uma sobra muito grande no terreno dele. Ninguém tinha detectado isso, sabe? Ele tinha o documento pra ele. O documento tava ok. E quando eu pedi os documentos pra avaliar, eu disse, olha, se a gente avaliar com base nessa metragem, você tem uma metragem maior, você tá perdendo dinheiro. A gente tem que considerar aí, talvez, uma regularização. Bom, enfim, eu apresentei todos os caminhos pra ele. E nós fizemos o estudo de mercado. Quando nós fomos apresentar o estudo de mercado, e assim, quando a gente fala de preço, é a primeira objeção que a gente tem com os clientes finais, né? Com os proprietários. Porque ninguém tá preparado pra dizer que, às vezes, seu imóvel vale menos, e, às vezes, a gente tem reações que não são das melhores, né? Porque tem um emocional envolvido. É, com certeza. Tem muita coisa envolvida. E a gente virou pra mim e falou assim, Marciele, primeiro, eu gostei muito do trabalho de vocês, porque o meu imóvel está há mais de três anos em vários imobiliários. Eu sempre mandei a documentação e ninguém nunca tinha me falado sobre essa divergência. Eu não tinha me atentado. Então, vocês tiveram cuidado de fazer essa análise prévia e identificar isso pra poder me orientar. Enquanto você não foi capaz de me orientar corretamente, você não prosseguiu, sabe? Então, ouvir isso do cliente é... Aí você fala, poxa, tô cumprindo meu papel, sabe? Porque não é só vender, a gente tá falando só de vender. A gente tá falando de cuidado, a gente tá falando de responsabilidade, né? A gente é responsável. Se viu criminalmente também ali por toda a documentação. Eu já vi muita coisa acontecer, né? Eu falo que nós nunca vimos tudo. Exatamente. Sempre tem uma novidade aí pela frente que a gente fala assim, cara, eu nunca vi isso. E o que eu gosto de deixar bem claro aqui é que quando a gente traz alguma coisa aqui pro nosso bate-papo, não é que aqui na imobiliária a gente é perfeito. A gente tem diversos desafios, a gente corre pra ajustar muita coisa e sempre, sempre vai acontecer isso. Porque eu acho que quem fala que é perfeito já começa errando aí. Então, assim, é porque a gente olha algumas situações que a gente pode melhorar e que a gente pode tirar proveito e crescer sobre isso. Mas não é sobre perfeição que a gente tem aqui, é sobre a gente enxergar onde a gente melhora também e onde a gente pode crescer, né? É sobre aprendizado, Felipe. Exato. É sobre aprendizado. A gente nunca sabe tudo, a gente nunca tem um processo perfeito, mas o que acontece é o desejo disso melhorar. É mais ou menos assim, você teve um problema? Cara, eu vou resolver esse problema, mas eu vou cuidar pra que ele não aconteça mais, né? É esse pensamento. Sempre, e normalmente isso é pensamento de gestor, né? Isso. Tá bom, vamos lá resolver, é tipo, os problemas que você nunca viu, né? Tá, vamos lá, como é que eu resolvo esse problema e como é que eu cuido pra que isso não aconteça mais? Porque se você não tiver esse pensamento da prevenção, você vai voltar, você vai ficar ali girando em círculos. Porque isso vai acontecer de novo. E ali pode acontecer de novo. Quando a gente tá falando de problemas, a gente tá envolvendo o teu dinheiro, o dinheiro do teu corretor, o dinheiro do cliente vendedor, o dinheiro do cliente comprador. A gente tá falando de dinheiro de muita gente. E que normalmente o deles é muito maior do que o nosso. Exatamente. Então, existe essa... Eu falo que é uma questão de responsabilidade. A gente precisa olhar com muito carinho pra isso. Agora fala um pouquinho de João Pessoa. Que você passou por João Pessoa, voltou e... Gente, João Pessoa. Começou assim. Ano passado, eu fui convidada pela nossa Master Franquia, que é a Master Franquia de mais de 10 estados ali, entre Centro-Oeste, Norte e Nordeste, pra participar de um evento que eles promovem, que é o Max Meeting. Então, no ano retrasado, eu tinha ido pra Terezina, pra Terezina, pra São Luís. Aí depois eu fui pra Natal e João Pessoa, em abril, maio do ano passado. E quando eu fui, quando eu cheguei em João Pessoa, eu falei, cara, que... Eu achei muito interessante. Eu gosto muito de observar as cidades. E João Pessoa, pra mim, tem um misto de cidade de praia, aquela coisa acolhedora ali, né? E cidade grande, metrópole. Então, você vê restaurantes topíssimos. Gente, quem me conhece sabe que eu adoro comer. Olha, me leva num restaurante bom, me leva num restaurante, né? Pé sujo, mas que a comida... Seja boa. Boa, eu tô dentro, eu tô dentro. Então, eu fui a alguns restaurantes. Olhei, assim, restaurantes de altíssimo nível. As pessoas bonitas, arrumadas. Um perfil diferente, assim, sabe? E ao mesmo tempo, as pessoas na praia, as pessoas à vontade. Cara, foi um misto que me encantou, assim. Você pode ser você no trabalho, você pode ser você na praia, você pode ser você do que você quiser, assim. Porque tem cidades que imprimem um comportamento muito fechado, mais formal. O que a gente tava discutindo, inclusive, foi um ponto, assim, até rápido, mas a gente falou no nosso Mastermind sobre identidade e essência, né? Essência, exatamente. É exatamente isso. Esse lugar você pode trabalhar com a sua essência, de fato. Você pode ser o que você quiser, sabe? Se você quiser ir num restaurante bem simples, beira de praia, pé na areia, maravilhoso, você vai. Se você quiser ir num restaurante francês cinco estrelas, você vai. Então, essa versatilidade me encantou, sabe? E eu sou muito de me identificar. Gente, se eu não acredito numa coisa, eu não vou, tá? Eu não entro, eu não consigo vender uma coisa que eu não acredito, eu não consigo. Se eu não compro, eu tenho essa dificuldade, sabe? Porque eu acho que aí você é meio que ilegítimo pras coisas. E eu comprei de uma pessoa de uma forma impressionante. E tinha conversado com a Cláudia, Cláudia Dietrich, um beijo, amiga. Com ela, a Cláudia é do nosso grupo de hub, mas eu conheci Cláudia em Portugal na imersão que eu fiz quando eu entrei na Remax. Que legal. E nessa época a gente se conheceu, mas não teve tanta conexão. E daí depois nós voltamos a nos encontrar no grupo de hub e nós viramos amigas. Então, temos até um grupo, eu e a Elia Fernanda, só pra falar besteira. Vocês estão sabendo agora. É um grupo que a gente fala sobre tudo, tá? Não é só besteira, é sobre tudo. Sobretudo. É o grupo da descompressão. E nós nos aproximamos muito. Então, a Cláudia, pra mim, é uma das maiores especialistas em homesteading do Brasil, né? E na época eu virei pra Cláudia e falei, cara, eu adorei essa cidade. Vamos abrir uma Remax aqui? Ela, não, eu não quero ser empresária de novo. Daí o marido dela, não, pelo amor de Deus, Marcele, você não vem com essa conversa. E eu falei, tá bom, ok. Não brigue comigo, né? Vamos deixar isso quieto. E um amigo lá de João Pessoa me ligou depois e falou, Marcele, o que você acha? Eu vou chamar a Cláudia pra ser minha broker. Que é como se fosse o gerente da imobiliária. Eu falei, cara, acho top. Ela é uma pessoa extremamente qualificada. Na verdade, eu queria que ela fosse minha sócia. Mas já que não foi, vai ser sua broker. E ele chamou, ela foi. E ela gostou muito do modelo Remax. Se apaixonou. A Cláudia é uma pessoa que, assim, eu tenho muita admiração. Porque ela se entrega muito, assim, sabe? Ela lança o coração dela. Eu admiro muito isso. E deu muito certo. E nós nos encontramos em um evento no final do ano. Isso foi em abril e maio. Aí, em dezembro, tem o Summit da Remax. Que é um evento pra brokers e franqueados, normalmente. Tem os master antes, corretores top agents depois. Mas nesse evento, e foi em Atibaia, em um resort lá. E ela falou, ah, vou levar meu marido. Eu falei, ah, então vou levar meu marido também. Gente, nessa época, Alex, amor, um beijo também. Nessa época, Alex, já conhecia quase todo mundo da Remax. Quem conhece Alex sabe que ele é mais popular que eu nos lugares. Ele é muito mais popular. E o Alex, ele se interage com todo mundo, né? Eu falei, ah, vou chamar o Alex. Todo mundo da Remax já ama ele mesmo. Então, Alex foi, conversou com o Daniel. Que é esposo da Cláudia, na piscina. Numa conversa de piscina. E o que você acha? E tal, e tal. Nossa, Cláudia, eu tô super empolgada. Elas falaram de abrir lá atrás. A Marcelle falou e tal. Ah, vamos resgatar. Gente, do nada, do nada, eles resgataram essa conversa pra gente ser sócio. E surgiu a nossa sociedade, que é a Remax Quarter. Por conta das quatro figuras, né? Lá em João Pessoa. E tá sendo muito bacana. Primeiro, pra mim, pela experiência da segunda loja. Eu digo que a segunda loja é mais leve. Você sabe do que eu tô falando, né? A segunda loja é mais leve. Ela tem um ponto mais leve e um ponto mais trabalhoso. É, mas é mais leve porque você já tem um caminho encurtado ali, né? A gente, como a nossa vida como corretores, você leva ali um ano, dois anos pra entender qual é o time, pra saber se você é um eterno aprendiz, né? Quem é gestor e quem resolve empreender em uma imobiliária também tem seu tempo de maturação. Então, a gente pula algumas coisas, mas não pode ignorar outras que são aspectos regionais. Mas existe uma essência ali que é a mesma coisa, tá? Então, foi assim que surgiu João Pessoa. A gente tá ali com um pouco mais... Agora, mais próximo de 60 dias funcionando, né? A loja ficou linda, super acolhedora, que é a nossa cara, que é uma das nossas marcas de ter lojas que tem um ponto ali de acolhimento das pessoas, onde elas se sintam bem dentro, porque a gente se preocupa muito com os corretores e com as pessoas que vão trabalhar com a gente, com todos os colaboradores, é importante que eles se sintam em casa, que essas pessoas tenham onde almoçar com conforto, né? Que elas tenham ali um ponto de... Que elas possam falar, poxa, que legal trabalhar aqui. Isso pra gente é importante. Show. Agora, conta um pouquinho aí do livro, né? Você veio pra São Paulo. Hoje é o lançamento, é isso? Eu vim. O lançamento de mais um livro que eu sou coautora, que é As Mulheres de Negócio, o livro das Mulheres de Negócio, que reúne, se eu não me engano, 30 mulheres da Remax. Esse é um livro que a gente compartilha um pouco as nossas histórias, que é um livro muito gostoso de escrever, porque é partilha de coração, assim, sabe? Já é o segundo livro, né? E foi um livro muito bacana. Reúne histórias de mulheres que são mulheres de verdade, sabe? Não é uma coisa ali que você conta, que é uma coisa que você quer vender. Não, é a nossa realidade mesmo, né? O jeito feminino de gerar negócios também foi isso, que era muito do coração, que reúne várias pessoas de vários lugares, assim como o livro das Mulheres de Negócio. Mas é um livro que conta a nossa realidade. É muito bom partilhar isso, Felipe. Muito bom. Quando eu entrei no mercado, eu não tinha livros, assim, não tinha literatura, né? E aí, um dia bateu um... Vocês lançaram isso. Eu fui convidado uma vez para escrever um livro e aí eu falei, putz, por que não levar isso para o mercado imobiliário, né? E aí, eu acredito que o A Chave da Venda de Imóveis foi o primeiro livro desse formato. E aí eu falei para a editora, ó, eu tenho uma ideia aqui. E a editora falou assim, a gente nunca lançou um livro para o mercado imobiliário. A gente não tem nem histórico se isso funciona, mas se você topar, coordenar, a gente lança. Falei, beleza. Chamei algumas pessoas, a maioria topou. Digo que a galera que topou foi a galera até mais maluca do que eu. O primeiro, assim, que eu falei e topou de cara foi o Anderson Trinca, que sempre, puta, apoiou pra caramba, assim, tudo. Foi o cara até que, posso falar, que me lançou como dar palestra, treinamento, porque ele pedia, Felipe, você tem muita coisa aí, você tem que ajudar essa galera, tal. E aí ele topou, assim, e pegou junto na minha mão e falou, vamos, vamos, vou te ajudar, tal, beleza. E teve muita gente que eu ouvi e falou assim, cara, esse formato aí não dá certo. Esse formato aí não vai pra frente, sei lá, eu falei, putz. Mas aí eu falei, vou fazer. E deu muito certo, assim, hoje a chave da venda de imóveis já são mais de 8 mil unidades, assim. E eu fico muito feliz de ver outros livros vindos nesse formato, porque isso só ajuda o nosso mercado. Isso só ajuda em conteúdo, isso só ajuda das pessoas poderem contar a história delas, isso só ajuda nas pessoas... Inspirar as pessoas. Exatamente. Cara, se você tocar no ponto que alguém precisa ler, já valeu, já valeu demais. Porque a gente vê pessoas em diferentes estágios da profissão, né? E que às vezes você toca num ponto que ela precisa ler aquilo ali. E é muito satisfatório isso. Isso. Agora conta um pouquinho aqui pra gente, a gente tá indo pro nosso final aqui. Qual que é a importância de você ter um grupo de mastermind? Nossa, é muito importante. É muito importante. Antes de ter um grupo de mastermind, tenha amigos. Porque isso é mais importante. Porque é de coração. Tudo que você lança de coração faz muito mais sentido e tem um impacto muito maior, sabe? E partilha de coração. Se você não tá à vontade pra partilhar, não entre. Sabe? Se você não tá à vontade pra aprender, também não entre. Porque aquele não é o seu momento. E tá tudo bem. Se não for o seu momento. Mas se é teu momento de partilhar... Se é... E às vezes a gente acha, tá? Porque tem gente que tem o síndrome do impostor, né? Sim. Ah, eu não posso contribuir. Eu não sei. Os caras são muito mais feras do que eu. Daí, de repente, você tá lá contribuindo. Eu passei por isso, tá? Você tá lá contribuindo. Você fala assim... Pô, o que que eu vou... Os caras são muito mais top que eu. E daí você olha lá e você fala... Pô, eu consigo contribuir com alguém. Você fica tão feliz, sabe? Mas você também fica feliz em sentar e aprender. Você olha e você fala assim... Cara, isso é impagável. Eu vejo as pessoas aí investindo em cursos de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. E eu olho e falo... Quanto custaria monetizar isso? Não sei. Acho que a gente tava perto dos 30 mil, né? 40 mil ali. Ainda mais com o tempo que a gente fica ali conversando. E com quanto vale isso. Mas só tem essa graça porque as conexões são reais. As pessoas são de verdade. As pessoas têm o mesmo objetivo, que é da partilha. O mesmo objetivo que é do aprendizado, principalmente. E tudo ali com muita humildade, sabe? Cara, eu tô aqui pra aprender. Pô, que legal isso aí. Saber aplaudir as outras pessoas. A vibrar com... Eu digo assim, ó. Ao longo desse tempo, olha o quanto a gente já mudou. O quanto tanta coisa se transformou na nossa vida. O quanto as pessoas cresceram ali. Sabe? Gente, é um negócio assim... Olha, eu me arrepia. É muito bom isso, sabe? É muito bom ver todo mundo crescendo. Ver todo mundo batalhando. E ai, tá todo mundo lindo sempre? Não. Eu falo que às vezes a gente tá igual a Xena, que foi pra guerra. Falta uma unha. O cabelo tá sem um tufo. A roupa tá rasgada. Mas a gente passou a guerra. Entendeu? E o nosso negócio é isso. Não é todo dia. Tá todo mundo lindo, feliz, bonito. Né? Exato. Peiteado. Às vezes a gente tá igual uma galinha depenada, meu filho. E tá tudo certo. E eu falo... Desculpa. Pode falar. E uma coisa que eu quero deixar pra todo mundo que tá aqui. Você falou do seu livro. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que eu vi vocês a primeira vez. Que os meninos... A Glaucia confundiu o Denis Levatti com o Denis Brita. Pediu autógrafo. Pediu autógrafo e tudo. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu lembro que você tinha acabado de lançar o livro. E eu participei do Conecta e Mob. Acho que tinha sido o meu terceiro Conecta e Mob. Quarto Conecta e Mob, mais ou menos. E eu via todos os meus ídolos do mercado imobiliário nessa época. Sabe? E era muito engraçado. Porque eu olhava assim e eu falava... Eu via essas pessoas como pessoas totalmente inacessíveis. Sabe? E me emociona. Que eu tô com vontade de chorar falando com você. Mas hoje eu conheço todas essas pessoas. Que legal. E eu tenho conexões reais com muitas delas. E tem muita gente que eu só aplaudo que nem sabe quem sou eu. E tá tudo bem. Sabe? Mas tem gente que eu olhava assim... Poxa. Eu olhava você. Falava assim... Cara, será que eu posso chegar perto dele? Era muito engraçado isso. Que legal. Olhava a Raquel. Ontem... A Raquel nem sabe disso, né? Ontem eu encontrei a Cláudia e a Raquel depois do Soma. Eu olhei e falei... Cara, eu acompanhava ela. Eu achava ela massa. Sabe? E... Tantas outras pessoas. Tantas outras pessoas. Matheus Sartotti. Sabe? Rodrigo Werneck. Denis. Meu Deus. Eu olhava assim... Essa gente boa, né? E falava assim... Cara... Rafael Landa. E hoje eu vejo vários dos nossos amigos. Várias pessoas palestrando também. Várias pessoas contribuindo para o mercado. E, gente, eu digo para vocês que todas essas pessoas são totalmente acessíveis. Eu digo para quem está no mercado. Para quem está no mercado já há algum tempo e acha que essas pessoas não são acessíveis. Eu digo para quem está começando no mercado. Você pode... Hoje você pode mandar uma mensagem para qualquer uma delas. E essas pessoas vão te responder. Essas pessoas vão... É igual o Ferreirinha. Eu sempre compartilho coisa dele. E ele agradece. Ele sempre agradece. Eu acho isso de uma delicadeza. Eu faço questão também de agradecer todo mundo que sempre participa junto comigo também. Gente, essas pessoas são acessíveis. E são essas pessoas que estão sempre contribuindo. E tem gente nova vindo. E tem gente nova muito boa entrando. Mas o que eu quero dizer é que é uma honra estar aqui com você hoje. A honra é nossa. Um brinde aqui. Um brinde. Isso aí. E que todas essas pessoas são acessíveis. E a gente pode, sim. Porque é um mercado imobiliário feito de conexões reais. Exatamente. Seja uma pessoa interessante. É. Não interesseira. Exato. E só para dizer assim. Nosso encontro foi muito legal. Eu posso dizer assim que muita coisa que a gente ouve sobre alto padrão cai por terra. Nossa. O que a gente viu lá com o nosso amigo Hétor e Neto. Hétor, você ganhou um pontinho a mais para estar aqui, viu? Você fala que eu não te convido, mas você acabou de ganhar um pontinho. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, que recepção, né? Nossa. Ele se preocupou com carinho de mostrar desde a construção do que é altíssimo padrão. Até com pós-atendimento. Até com como você fala dos móveis. Como que você mostra a questão, cara. Mas principalmente, Felipe, como você se relaciona. Exatamente. Assim, foi... Se você quer saber, se você que está ouvindo a gente, quer entender o que é alto padrão, procura Hétor e Neto. Hétor e Neto. Né? E aí a gente passou... O Hétor desmistifica. Ele faz com que você olhe e fale assim, cara, eu sou júnior nesse negócio. Exatamente. E aí a gente passou assim, três dias lá. Conheceu empreendimentos fantásticos. A gente, pra quem tá ouvindo a gente, a gente chegou no Mastermind lá. Nossas reuniões começavam oito horas no café da manhã. E teve dia que acabou onze e meia da noite. E assim, não foi que a gente saiu pra... A gente tava em reunião constante de conhecimento, de compartilhar. Quando alguém tava muito cansado, que não aguentava mais, falava assim, cara, mas eu não posso ir embora e perder isso aqui. Eu vou perder uma conversa boa, né? Exatamente. E aí a gente teve um grande presente de no último dia a gente encontrar um quadro, né? A estrutura de um quadro e poder ter esse retrato do que foi ali, né? A gente ter uma foto dentro de um quadro simbolizando o que foi nosso encontro ali, que foi muito top, né? Foi lindo. E só lembrar de que pra gente tá lá, eu sei que muitas pessoas abrem mão de algumas coisas, assim, né? Tipo, porque o tempo que a gente pôs pra tá lá, outras pessoas cuidaram das nossas empresas. Então, assim, agradecer a todo mundo que segurou, agradecer a nossa família. Que fica segurando a onda. É. Deixar aqui a Michelle, meu amorzão, obrigado, passou a barra, a Lara ficou doente em casa e ela segurou. Então, quando a gente sai pra aprender, existem pessoas que apoiam a gente, que cuidam do que a gente deixa aqui. Então, é muito importante também. É. E é tudo isso, né? Também agradeço a minha equipe, que segura a onda demais. Eu fiquei fora, bom, eu fiquei fora quase uma semana, porque foi Curitiba, né? Antes, daí depois Maringá, agora São Paulo, amanhã eu tô de volta. E eu tenho ido com frequência pra João Pessoa também. E a minha equipe fica lá, então eles seguram uma onda. Aí o Anderson tá na correria, o Anderson não podia, apertou a agenda pra estar aqui gravando hoje. Obrigada, Anderson. Você é top, meu irmão, obrigado. E é isso, Marciele, o que você pode deixar de recado pro mercado imobiliário? Uma frase que eu sempre falo pra todos os corretores que realmente investem nas suas carreiras. E que estão pensando em melhorar e fazendo todos os dias, batalhando por um mercado imobiliário melhor. Gente, o que não te valoriza não pode te interessar. Então, se você tá fazendo a sua parte, o que não te valoriza não te interessa. Que é a autovalorização, que a gente às vezes vê acontecendo muito pouco. Então, é isso que eu quero deixar pra todo mundo. É uma frase que eu falo muito pra minha equipe. É uma coisa que eu... Não vai pro imóvel que te bota em risco. Não aceita uma comissão menor do que você realmente merece, que é a comissão máxima. Que é o que a gente trabalha. Então, quando a gente abre mão da nossa segurança, quando a gente abre mão do nosso rendimento, a gente tá fazendo errado. Uma coisa que eu aprendo muito com você, que eu vejo assim, na Marciele, além de toda a humildade, toda essa coisa de compartilhar, é você é uma pessoa que deixa muito claro que a gente precisa saber falar não. Entender nosso valor, entender aquilo que faz sentido dentro de uma segurança do trabalho dentro da corretagem. É. Então, assim, eu já vi muita gente se colocar em risco pra trabalhar. Felipe, nada justifica. Nenhuma comissão no mundo justifica a tua segurança. Nenhuma comissão no mundo justifica se rebaixar, às vezes. O seu nome como profissional, né? É. É, não justifica. É isso aí. Gente, guardem isso. O que não te valoriza não te interessa. E pra você, água, café ou chopper gelado? Gente, hoje foi de café, mas... Ai, podia ser chopper, Felipe. Tá muito cedo pra chopper. É isso aí. Galera, muito obrigado, Marciele, por estar aqui. Um beijo. Galera, é isso aí. A gente fala. Corretor, corretora, muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você só não faz e por isso não tem resultado. Então, mais um conteúdo incrível. Corre lá, tem muita coisa bacana. A gente faz com carinho, faz do coração e faz pra você, faz pra gente também, porque eu aprendo demais com esse conteúdo. Então, aproveita, se inscreve, compartilha e tamo junto. Água, café ou chopper gelado? Porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima. E aí